O agro vai parar tudo, uma reação que pode parar o mundo. E a pergunta é por que a mídia brasileira não tem falado tanto sobre isso? O agro está parando em toda a Europa, o mundo pode se prejudicar com isso e o Brasil calado. Aqui eu estou vendo a matéria do Poder 360 mostrando, mas não se fala muito o porquê, não se fala dos impactos, não se fala das mudanças que estão ocorrendo por essa paralisação. Por que será? Vá no comentário e diz para mim por que você pensa, qual a sua opinião sobre a grande mídia não falando sobre essas coisas. Vou botar aqui o vídeo enquanto a gente bate o papo. Olha só, vai vendo ali como é que estão as coisas. Meu nome é Fábio aqui do Carvalho Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível para mostrar o que a mídia não está mostrando. Olha aí, na Alemanha, você viu a Alemanha acontecendo. E por que será? Você sabe que eles têm um problema com a Agenda 2030. A Agenda 2030 realmente está prejudicando o agro. E o agro não vai simplesmente cruzar os braços e deixar com que essas pessoas façam o que eles querem. Porque os maiores hipócritas de todo mundo são exatamente esse pessoalzinho que vai para Davos. Esse pessoalzinho de Davos, eles são tipo, nós vamos dirigir o carro que a gente quer, o avião que a gente quer, os nossos iates, e vamos decidir que tipo de carro você tem que ter. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, a loucura deles. A gente pode tudo e no final do dia nós vamos olhar para vocês e decidir o que vocês têm que dirigir, que casa vocês têm que morar, aonde vocês podem viver, aonde vocês podem trabalhar, o que vocês podem comer. Nós não. A gente come o que a gente quer, a gente dirige o que a gente quer, a gente mora onde a gente quer, mas nós precisamos dizer que você precisa de tudo isso. Olha só esse protesto. Continua na Alemanha. Olha só, pessoal, olha a quantidade de gente. E é o agro. Entendeu? E aquela coisa, por que o agro no Brasil não está vendo isso? Será se o agro brasileiro não está sendo prejudicado com as ações da Agenda 2030? Entendeu? E você sabe que o agro na Europa vai prejudicar o mundo em muitas coisas. Muitas pessoas pensam, ah, Fábio, o agro na Europa é muito fraco comparado com o Brasil. Não é não, pessoal. Muitos países europeus têm um agro muito forte. A diferença é que o Brasil é muito maior, mas o agro europeu ganha do Brasil nas questões, por exemplo, de infraestrutura. O Brasil pode produzir muito mais, pode fazer muito mais, mas a infraestrutura para tirar o produto, para enviar para navios, o Brasil não tem infraestrutura. O Lula nunca trabalhou na infraestrutura brasileira. Então fica muito difícil para o Brasil resolver esse problema. Já nesses lugares, chegando na Alemanha, vamos dar uma olhada no som, olha a galera chegando. Aí tem música, a gente tem que parar. Chegaram na França, agora na França. Então eles têm uma infraestrutura melhor, é muito menor o agro. Olha o que eles estão jogando na janela ali. Eles querem jogar em cima do Macron. Você imagina aquilo ali. Você imagina o agro brasileiro, começa a entender o agro europeu e se juntam numa paralisação. Imagina o mundo sem o agro na Europa e sem o agro europeu. O mundo para, não tem como. Eles terão de fazer o que eles querem. Uma coisa assim que realmente o poder que tem o agro. O agro é muito poderoso. Tanto o agro brasileiro, tanto é que o agro brasileiro, se você olhar na bancada, ele tem a maioria. Quando se junta com os evangélicos, ele tem a maioria, tanto na Câmara como no Senado. E uma coisa que me deixa pé da vida é que o agro tinha voto suficiente para que o Dino não passasse. Mas o agro não pensou assim e o agro permitiu com que o Dino entrasse. Mas vai vendo aí. Estou esperando. Vamos ver se tem um som agora. Olha isso aí. Vamos observar aí o agro trabalhando na Europa. Olha só isso, pessoal. Isso é demais, hein? Isso é bonito de se ver, hein, pessoal? Opa, opa, opa. Essas músicas aí não podem. Essas músicas aí podem complicar tudo. Essa música aí realmente... A gente não pode botar essas músicas aí. Vamos tirar a música. Vamos observar o agro aí. Vamos observar. Olha isso, pessoal. Olha isso. Continua. Agora na Itália, pessoal. Vamos ver na Itália. Todavia tem música. Ainda tem música ainda. Olha só na Itália. Você vê vários países. Aqui está... Olha, Itália. Vou tirar o cabeção na frente aí para facilitar para você ver que está na Itália. Vai no comentário e diz para mim por que você acha que o agro brasileiro não tem feito, né? Eu acho que o povo brasileiro, a direita brasileira, ela apoia muito o agro, mas eu não vejo o agro apoiar tanto a direita brasileira, né? São coisas que nós precisamos questionar e entender o porquê que o agro não tem apoiado. O povo brasileiro sofrendo aí com aumentos de impostos, tudo aumentando e o agro não tem trabalhado junto com o povo brasileiro para diminuir os impostos, para não aceitar os impostos e coisas assim que eu acho que o agro tem muita capacidade de interferir, né? E fazer algo melhor para o nosso Brasil. Eu acho que é importante que a gente apoie o agro, mas também é importante que o agro apoie a gente, né? Não pode ser, por exemplo, só a gente apoiando o agro e o agro não fazendo nada. Eu acho que isso aí é um problema que o Brasil precisa resolver. Mas será que o fato deles estarem fazendo isso, não mostrando essas manifestações, é porque eles têm medo que mostrar essas manifestações poderá encabear uma... Chegou agora na Romênia, pessoal. Olha a Romênia agora. Olha o que está acontecendo na Romênia. E lembrando a você que aqui nos Estados Unidos, nós também estamos com um problema no Texas, né? Os texanos estão em peso. Acabou de sair agora, eu vou falar um pouco mais amanhã, às nove da manhã, mas o governador da Flórida está enviando soldados para o Texas. Olha só o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, pessoal. O governador da Flórida agora mandando soldados para o estado do Texas. Então o negócio está, o bicho está pegando. O bicho está pegando, pessoal. O bicho está pegando. Aqui, a Romênia... Vamos ver se eles colocam o áudio na Romênia. Não tem música ainda. Romênia, olha ele chegando. Olha a manifestação. Quer dizer, manifestação na Europa inteira. A Europa inteira parada. E é o que eu estou falando. O agro, ele tem o poder de parar tudo. Ele tem o poder de fazer umas coisas assim inacreditáveis, né? O agro tem uma força que é outro nível. Volta aí. Olha, vamos ver se tem. Polônia, Polônia agora. Olha na Polônia, pessoal. Polônia tem força também, hein? Olha isso. Olha isso. Olha isso. A gente botaram música agora. Polônia. O agro chegando na Polônia. Olha isso, pessoal. E olha baixo frio. Um frio da desgraça. E eles fazendo os protestos. A pergunta é que eu estou falando para você. Isso vai afetar o mundo todo? Tenho ouvido falar pessoas comprando coisas, estocando coisas já em suas casas, porque pode acontecer. Eu não estoquei nada. Não estou vendo isso ainda. Estados Unidos também é um grande produtor de alimento. Estados Unidos, o agro, não tem feito absolutamente nada. O agro aqui nos Estados Unidos está fazendo como o agro no Brasil. Eles estão simplesmente calados. Não se ouve nada. Não tem nenhuma ação. Não tem nenhuma ação. Aqui estou tocando música ainda. A Lituânia. Olha, é outro país. Lituânia. Quer dizer, praticamente, pessoal. Certamente deve ser toda a Europa. deve ter parado o agro em toda a Europa. Talvez aqui não vá mostrar todos os países, mas certamente toda a Europa eles estão parando. Isso aí é importante que a gente veja isso aí e entenda. Agora, nos Estados Unidos está tudo igual. No Brasil está tudo normal. Quer dizer, Brasil e Estados Unidos, normal. Não estão vendo nada. Não está acontecendo nada. Como se vivêssemos em um outro planeta. A agenda verde só vai afetar eles. Lituânia. Vamos ver se está com o som ainda. Tá, botaram uma música aí que não dá para a gente colocar para você ouvir. Mas eu acho que a imagem está boa. Você não precisa escutar a música, né? A imagem aí já mostra tudo. Em Lituânia, Portugal. Agora, tem a nova agora em Portugal. Começou em Portugal também. Ou seja, está em toda a Europa. Não tem países da Europa que não tenha algum tipo de produção que eles não estão parando e redificando seus direitos. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente espalhar, compartilhar isso aqui. Porque quem sabe o agro pode salvar o mundo, né? Talvez o agro seja a peça que possa salvar o mundo, talvez. Saber, né? Porque a gente nunca sabe. Como eu falei para você, nos Estados Unidos estão aqui uma inércia danada. E no Brasil também. A gente não vê nada acontecendo no nosso Brasil. Mas é isso aí, galera. Então, vou mostrar para você. Enquanto mais acontecerem coisas do agro aqui nos Estados Unidos ou na Europa, eu vou tentar mostrar cada vez mais a vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês aí. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Não se esqueça, todos os dias às seis da manhã nós temos os nossos vídeos. E a nossa live principal é às três da tarde, tá bom? Três da tarde no outro canal, tá? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às três da tarde ou às seis da manhã nesse canal. Três da tarde no nosso outro canal pequeno.